que susto sua louca que que você tá fazendo aqui me ensina a nadar por que você quer aprender a nadar porque eu tenho medo das mini vilãs me jogarem de novo se elas me jogarem de novo eu já sei nadar gente vocês viram minha sandália nova eu ganhei uma sandália nova e gente eu comprei com o dinheiro da ju um cartão do meu pai e depois eu trouxe ele para o cartão da ju olha que linda gente tem um salto vamos ver o que mais chegou a gente gente eu já tô com uma roupa homosa o meu maiô tá aqui por baixo gente ó brilha rosa também e minha toalha do mini gente olha quem apareceu para ter aula de natação aqui também ó lá atrás e aqui na frente o mini charada e a sofia o que que fez aqui o doutor o mini charada e a sofia lá e agora se alguma mini vilã quiser empurrar a mini barbe na piscina pode empurrar que ela sabe nadar gente então sério hoje é eu vim gente eu tô aqui na casa ju eu dormi aqui né daí gente eu vou ver olha a a boneca que a Juliana ganhou gente olha isso cara é uma mão gigantesca que boneca mais gente gente pelo visto eu acho que o cabelo dela sabe gente 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 eu vou em busca é o Alokzina gente 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 eu vou em busca da Juliana e vamos ver se ela está né eu vou primeiro tentar achar o mini Harley sério tá ventando muito gente do céu olha isso parece que tá sol mas não tá gente eu vou ver aqui aqui tá sombra aqui tá sombra mas aqui tem muita venta gente ó gente eu acho que o mini Harley ai gente gente essa ruta aqui eu não tá gente eu não achei ela gente eu não achei ela essa pra você aqui ó Gente, a Ju Gente, eu vou lá com a Ju Ai, gente Sobre esse negócio certo Eu acho que o filho cheguei a ver Susto Sua louca O que você está fazendo aqui? Me ensina a nadar Por que você quer aprender a nadar? Porque eu tenho medo que as mini vilãs me jogarem de novo Se elas me jogarem de novo, eu já sei nadar Mas você sabe nadar ou não sabe nadar? Se elas me jogarem de novo, eu já vou saber nadar Tá Daqui a meia hora vai ter aula aqui na piscina que eu vou dar aula Ai você pode vir que eu te dou aula Mas eu quero aprender antes Não, eu estou nadando agora Tá bom, me ensina Não dá Você vai tomar maior ou você quer nadar de vestidinho de barbe? Ah, você já está de maior Como você sabia que eu estava aqui na piscina? Eu não sabia Eu só vim porque Eu tinha prejuízo Ah, tá Você contou para a galera que você dormiu na minha casa hoje? Sim Que não tinha nenhuma mini vilã e ela dormiu na cama das mini vilãs 30 minutos você vem 20 minutos Quero agora Não, agora não dá Eu não estou nadando Vai atrás de alguma mini vilã procurar que eu vou dar aula para elas Eu não achei Eu rondei o com a minha mini inteira quase Você procurou qual? Eu procurei a mini Harley, a minha melhor amiga Não, mas vai procurar as outras Não precisa procurar só ela Procura a mini Mega Procura a mini Ju Procura a mini Samara Procura a mini Arlequininha Procura a mini Mega A gente esqueceu da mini Arlequina 14 Lembra que a gente fez a lista de 13? Esqueceu uma da mini Arlequininha Tomara que ela não veja esse vídeo, né? Mas também ela quase não parece, né? Não? Pois não Tá, deixa eu andar mais um pouco Daqui a 20 minutos você vê, tá? Gente, olha o tamanho dessa piscina Vai procurar mais alguém Meu Deus, que tragédia Ai, mas eu não quero procurar mais ninguém Eu sei que a mini Mega A mini Ju E a mini Arlequininha Não estão no condomínio Então vai pegar uma toalha Eu tenho que tocar, o óculos vai pegar as coisas E chama o pin para vir nadar também Tá, então eu vou lá pegar a minha toalha do Minions Tá E... Tô aqui, óculos eu tenho Só a toalha e o roupão Tem roupão rosa também, cara E o meu roupão Rosa Tá bom Tá pronto Vai passar com esse toquinho, tchau Não, vou lá pegar minhas coisas Olha aqui Gente, gente Ui, tá muito ruim Tá tremendo Tá tremendo Tá tremendo Tá tremendo Tá tremendo Eu tô tremendo Eu tô tremendo Porque Gente, vocês viram minha sandália nova? Eu ganhei uma sandália nova Sim, gente, eu comprei Com o dinheiro da Ju Com o cartão do meu pai E depois eu transferi pro cartão da Ju Olha que linda, gente Tem salto Sério, mas isso Tipo, eu não me levo Gente, olha aqui como eu sou linda Eu sei que eu sou linda Segui dois Gente, eu já tô com uma sandália nova Uma roupão rosa Bem O meu maiô tá aqui por baixo Gente, ó A sandália rosa também E minha toalha do Minion Não sei Tá, gente Gente, ó Eu sei Cinco minutos Cadê o luguinho? O luguinho de estinou minha vida Vai Que o Murilo foi lá chamar ele Quem ele foi chamar ele? Murilo Mas o Murilo tá lá? Que ele disse que ainda me vinha Vai Tem que nadar Gente, olha quem apareceu Pra ter aula de natação aqui também Olha lá, atrás E aqui na frente O Miny Charada e a Sofia O Miny Charada e a Sofia Olha lá Todo mundo veio ter aula de natação Bom, não era pra dar aula pra Miny Vilão e Miny Vilã e Sofia hoje, né? Mas tudo bem Qual que é o exercício que eu vou passar pra vocês? Eu vou jogar o máximo que já Vamos fazer o da respiração primeiro Vai ser assim, ó Quem que vai marcando? Eu acho que é melhor você Você, porque você vai participar Não, eu vou participar também Mas você é professora Sim, mas eu gosto Você vai participar Não, o seu O meu vai valer sim É porque eu vou mais longe, gente Desculpa Depois eu mostro pra vocês Vai começar então a Miny Barbie Vamos ver quem que vai mais longe Sem respirar Sem respirar Depois o Miny Charada e depois a Sofia Depois dele 3, 2, 1 Foi! Bom, a princípio a Miny Barbie vai um pouquinho mais longe pra Sofia, né Sofia? Muito bem Ó E se paga até a porta Tá marcado aqui, ó Agora a gente fecha a Miny Charada Só paga 3, 2, 1 Faz aqui, ó Aqui Vai ver aqui onde ele parou Aqui Aqui Agora a gente fecha a Sofia Marca a Miny Charada Sofia, dê licença pra ela Prepara Ah, Paz! Agora eu! Ah, mas eu vou falar Pode, vai Não vai, não vai, não vai Vai, minha argola Quem que vai marcar? Miny Eu! Miny Barbie Mostra pra galera Que você aprendeu do Kral Gente, antes de eu começar a gravar Eu ensinei pra ela como que nada Kral Não, nadando Com o bracinho também Como você quer com a sua perna Então vai, tá bom? Assim Vamos ver se ela sabe Se ela aprendeu alguma coisa Parabéns Porque ela aparece do nada Ela sempre aparece A Miny Barbie Aprendeu a nadar Kral Agora o Miny Charada Está aprendendo a nadar Kral Mostra a Miny Charada Porque é o Kralzinho Miny, nada cachorro Ah, e Sofie quer mostrar também? Ah, isso é muito bom Vai Está melhorando já Terceira Kral, grande charada Beijo Fazer 100 mórculos Ah, não passou Já está quase na hora da brincadeira Vai, Sofie agora Mardando o Kral Boa, Sofie Olha, é o seguinte Em uma aula Miny Barbie Cuidado com medo Não, mas foi bem Em uma aula A Miny Barbie aprendeu A fazer A nadar Kral Que é o lado mais fácil Para aprender na natação Agora, se alguma Miny vilã Quiser empurrar A Miny Barbie Na piscina Pode empurrar Que ela sabe nadar Mas já empurraram Já empurraram Ela na piscina Por isso que ela veio Me pedir para dar aula Sim, por isso que ela veio Pedir para eu ensinar Ela dar aula E ela aprendeu muito rápido A Miny Barbie A Miny Barbie E agora é a hora Da brincadeira Eu vou deixar aqui No Timelapse Para vocês verem A Miny Barbie Legenda Adriana Zanotto